Festival 7, primeira edição Vibrações! 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 Essa boa vibração do reggae A pereza, mãe Esse é o que tem seu louvor Hoje eu acordei ser tio Pra ver o seu jardim de flor Beber a palma da chueira Cumprir com seu exor Se de alto na boqueira Pra ver o nascer do sol Meja capinha, melo e caqui Despertando o macaque, eu vei te vi Uma vôlei de cantar com o sabião Que também tem um louvor G1 G2 G0 G2 G4 Ele, 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 ele. Já, 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 meu pai, não posso desmerecer Porque eu me sinto tão feliz E só tenho a agradecer Eu solto pelos campos, com mergulho no mar Vou tentar pegar umas rotas, tudo pra me energizar Comer carinho de coco, na caixeira natural Há quem pensa que estou enlouquecendo, na verdade eu estou enlouquecendo Eu solto pelos campos, com mergulho no mar 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 Eu solto pelos campos, com mergulho no mar